Oi, tudo bem com você? Eu sou o Vitor, caso não me conheça e bora aqui pra mais um vídeo de Splatoon 2 aqui no canal. Bora lá fazer o nosso boss aqui. Vou mostrar pra vocês o caminho até chegar nesse boss. Eu já fiz esse caminho várias vezes aqui só pra descobrir como é que ele era, antes mesmo da gente chegar no boss. E ela é bem tranquila, só isso. Pronto, estamos aqui no nosso boss. Vamos ter um Sheldon Request, ou seja, mesmo estando com a Sniper aqui, a gente não vai provavelmente jogar com ela. Talvez sim, talvez não. Mas vamos lá, Leaps for Days, The Octostomp Returns. Ou seja, pelo título, o nosso carimbão, o nosso primeiro chefe de Splatoon, acho que vai voltar, hein? Acho que vai voltar, ó. Pelo nome... Pelo nome tá indicado que parece que o carimbão vai voltar. Qual que vai ser a arma? Teremos que ir de Duolis. Tá bom? Vamos usar ela. Certinho. Vamos ver. Tá com o cara do seu carimbão. Tá com o cara do seu carimbão. É o carimbão! Acho que esse tornei o áudio. Vem, carimbo! Olha a perninha dele. Oh, meu Deus! Esse carimbo tá diferente. Esse carimbo tá diferente. Primeira fase foi, tranquila, né? Mas agora vai dificultar. Hã? Como é que é? Não tô entendendo. Vamos lá. Por que que você tá arrumando, carimbo? Meu Deus, carimbo! O que que é isso? Peraí, 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 peraí. Acho que eu já tô entendendo. Acho que eu tô entendendo. Vem cá, vem cá. Não! Nossa senhora, moleque! Isso, isso. Isso. Caraca, mano. Eu tô muito concentrado. Vocês podem ver que eu tô até falando pouco aqui. Tô tentando descobrir o modo certinho que ele funciona. Ui, duas proteções. Tá pelando, meu filho. Tá pelando, tá pelando, tá pelando. Meu Deus, moleque, moleque! Tô correndo, tô correndo. Meu Deus, ele me mandou pra fora da arena. Nossa senhora, nossa senhora. Mano, tá aterrorizante. Só ficar fazendo isso, só ficar fazendo isso. Isso, 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 isso. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só chega. Só vem carimbo. Vem me carimbar. Ele veio mesmo. E eu deixei. De burro. Vitória! Conseguimos, galera. Conseguimos. Aê, moleque. Esse carimbo tava mais desafiador. Tipo, o esquema dele é mais fácil porque ele não perdi aquelas partes que nem no Splatoon 1. Pra quem não assistiu o vídeo do Splatoon 1 do Jogando Contra Carimbo, vou deixar aqui nos cards o vídeo. É um vídeo antigaço aqui do canal. Mas vale a pena conferir. Vem me enfrentando carimbo. E... Assim... Minha opinião, ele ficou mais fácil pra subir, mas ao mesmo tempo o esquema de desviar dele ficou muito mais difícil. Porque ele vem com essa investida e aí essa parte de você ter que tirar a proteção dele é bem chatinha. Eu achei ela bem complicada de a gente fazer. Beleza, a Marie tá agradecendo a gente. Ah tá, agora ela vai contar pra gente o outro propósito de ter pedido a nossa ajuda. Quando ela encontrou a gente, ela falou que tava procurando o Great Seppfish. Mas ela tava com medo de que essa não fosse a história, toda a história. Além de querer encontrar o Great Seppfish, ela quer encontrar a prima dela, que é a Kelly. Ela sumiu no mesmo dia que o Great Seppfish. Opa, você já sabe? Ah, legal. Então, né, eu sou o Agente 2 desse esquadrão, né, do caso do Splato 1. E a Kelly é o Agente 1. E também tem o Agente 3, que atualmente tá fora, né, que é o nosso avô, o Cap, que é o Querofish, né, que a gente conheceu no Splato 1. Então, ele não vai estar de volta por um certo tempo, né. Eu estou encarregado, no caso, de proteger a cidade enquanto o Capitão tá fora, mas... Kelly, o Great Seppfish... Desculpe por não ter dito antes, mas ia ser completamente difícil sem você. Eu tô traduzindo literalmente, meio... não tão literalmente, tá? Eu tô traduzindo, tipo, falando, mais ou menos, a base do que ela quer falar, tá? Eu sei que nós vamos encontrar a Kelly se você continuar procurando. Você acha que você consegue, tipo assim... Você acha que você consegue lidar com isso? Lia, no, leave now. Que? Ah, quem tá aí? Se você tá entrando no nosso caminho, o Agente 4 vai lidar com você. Beleza, galera, eu não traduzi, tipo, literalmente, vocês vão ver que tem alguns pedaços que eu até traduzi um pouquinho errado. Mas... É só a base mesmo que eu tava querendo pegar. Pra quem não entende absolutamente nada de inglês. Pelo menos entender a base principal, ok? Eu também não sou uma pessoa muito boa no inglês, tenho muito a aprender ainda. Mas o que eu posso fazer pra poder ajudar a quem tá aqui no canal e não sabe nada de inglês, eu tô fazendo, entendeu? Vamos pra próxima, pro próximo lugar, né? Que é o Slime Skin Garrison. Nossa. Beleza, cara, vamos chegar em Slime Skin Garrison. Esse lugar aqui parece bem interessante. Eu acho muito legal esse esquema que eles tão fazendo de colocar as coisas que a gente utilizou nas últimas fases na... Na porta já de entrada. Galera, aqui nossa fase número 16. Eu vou fazê-la no próximo vídeo e vou aproveitar. Se aquela ali for a fase 17, eu vou ver se eu consigo fazer no próximo vídeo. Eu vou deixar ele um pouco mais longo. Mas eu vou fazer duas fases no mesmo vídeo, ok? Eu vou fazer a fase número 16 e a fase número 17. Já vou encontrá-las aqui de uma vez. Se forem as duas aqui, já tô feliz. Fase 16 e fase 17. Vamos fazer elas no próximo vídeo, beleza? Eu espero vocês aqui. Eu consegui pular exatamente entre os negócios, mas ignorem isso. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Se tiverem gostado desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like aqui e compartilhar o vídeo, porque ajuda bastante aqui no canal. Passem nos canais parceiros também, que são o Hercroft e o TurboL. Eles estão aqui na descrição, o link para o canal deles. Lembrando também de me seguir nas redes sociais. Eu tenho Facebook, Twitter e Instagram. E também me adicionar no YouSuite ou Steam. Estão aqui também na descrição, beleza? Galera, muito obrigado por terem acompanhado mais esse vídeo. Eu espero vocês na próxima. E até mais. Valeu e... Falou!